É mais bonito Olá pessoas, hoje eu tô aqui gente pra poder fazer um vídeo muito legal com a Giovana Com a Ana Paula E com o Miguel Que hoje eu vou fazer um vídeo gente mostrando o BNB novo da Ana Paula O BNB novo da Giovana e o BNB novo do Miguel E eu vou começar mostrando o BNB novo da Giovana que já tá aqui Então se vocês gostam de vídeo com ele, se vocês gostam de vídeo BNB Eu vou deixando o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho Mas então vamos começar aqui né O BNB novo da Giovana é esse daqui ó Qual que é o nome dela? Deixa eu ver É Joey O nome dela é Joey gente, olha aqui Ela é uma raposinha rosa gente Porque tem a raposinha marrom Que a Ana Paula tem, eu já mostrei aqui no canal pra vocês Deixa eu mostrar Não é Joey, é Julie Não é Joey Essa Olha aqui gente, a raposinha macho e a raposinha fêmea São um casal Aham, só que esse aqui é da Ana Paula e esse aqui é da Giovana E essa daqui é a BNB novo da Giovana, a Joey Que é uma raposinha, olha aqui que bonitinha que ela é Né E agora a gente vai mostrar o BNB novo da Ana Paula Vamos mostrar, não, mas o meu A BNB de quem a gente vai mostrar agora Olha gente, dá pra brincar que isso é uma banana É uma banana E agora a gente vai mostrar pra vocês o BNB novo do Miguel Olha aqui gente, ele não Ele é um BNB, mas ele não é bem um BNB Porque ele é da coleção da Patrulha Canina Só que ele é um BNB da coleção da Patrulha Canina Entendeu? E aí ele é o Hubble da Patrulha Canina Olha aqui gente, que fofinho que ele é O BNB do Miguel novo Eu ganhei esse e o Miguel ganhou esse Aí olha aqui como é que ele é o Hubble Só essa, olha aqui E aí gente, o Hubble E aí gente, o Hubble ele é assim, ó Ele tem o chapéuzinho da Patrulha Canina Aí olha aqui, olha esse negocinho aqui Olha o rabinho dele E assim gente, é o Hubble O BNB novo do meu sobrinho E agora eu vou mostrar o BNB novo da Ana Paula Cadê o BNB novo da Ana Paula? E gente, esse aqui é o BNB novo da Ana Paula Olha que bonitinho, é uma corujinha O nome dele é Oscar Aqui ó, olha aqui gente É uma corujinha azul, olha que bonitinha Muito bonitinha, olha aqui Aí é um bonitinho quer dizer, né? Aí o olho dele é azul assim, que é brilhante também Olha aqui Olha pra vocês Cuidado pra você não deixar ela cair aí Olha aqui gente, que bonitinha Que, ó, quer dizer, que bonitinho Que bonitinha Que bonitinho o do Miguel também Cadê o do Miguel? E aqui ó, o do Miguel também E a minha também Só que a minha eu já mostrei E esse aqui são todos os nossos BNBs novos Olha aqui A minha O do Miguel A da Giovana E da Ana Paula Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês tiverem gostado, gente, não esqueça o seu like Que é muito importante, gente Deixa o seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo, tá gente? Se inscreve Ativa o sininho E me segue no meu Instagram Que é a TVBNB Então, tchau Dá tchau, gente Tchau Dá tchau, Ana Paula Não falta o seu pra dar tchau Tchau Tchau, tchau